Será um facto amoroso encontrado num buraco mal cavado Amor diabólico possui sexo amargo Satisfação na madrugada Sentimento forte torna-te amaldiçoada Amor sexual censurado com violência Pecado quebrado por inexperiência Atrapalhada, aqueces com o teu abraço Alimentas com o teu beijo Deseis de provocar, agarras, fregar Rebelar e gritar No fim quanto vão para pagar Faleço de milionário, carteira vazia Deixas o coitado sofrer E dás mais uma dívida Queres-lhe deixar emigrar Para o sul, norte, este ou aquele Atriz chutora com grande potencial Ser maldito, protegido pelo diabo Santos atrapalhados, São Pedro enganado Amado ou não amado é essa questão Será obsessão, paixão, ilusão Sozinha pensas na vida, olhando para o mar Espero que refletes sentidos De que o mal é refletido Alegria nada As memórias são fotos focadas O prazer é algum e a verdade É pouca, esperas louca na porta Mas a campainha não toca Sonhas com lazer, curti no cinco de estrelas Foder, não pensas em viver E preferes ter a vida embrocada Se olhares para o teu futuro Verás que não é nada Não vale a pena chorar Pelos erros do passado Não vale a pena chorar Por tudo que tu tens passado Não vale a pena chorar Pelos erros do passado Não vale a pena chorar Por tudo que tu tens passado Olha-te no espelho, vá, diz-me aquilo que vês Vigosa-te nos teus olhos sem dizeres aquilo que és Diz-me se vale a pena quando dizem Pó que serves E diz-me sinceramente se é tudo isso que tu queres Ser humilhada Ser comprada Por joias e carros vindas de mãos mal lavadas Não preferes um abraço sincero De alguém que te respeita e não apenas te quer Sista Essa não é a tua vida Pensa se vale a pena e se não há outra saída Vês tantas bitches, não queiras ser mais uma Só tens uma hipótese, aproveita Curte-a, não queiras viver tudo Nem tentar crescer depressa Respeita-te Preza só quem te preza Não caias em tangas Há por aí muita conversa Desonesta Daquela que não compensa Mas pensa amanhã nos teus filhos e na tua casa Perdeste a tua vida para viver numa barraca Com um padrasto ausente Porque o pai tu nem conheces Diz-me É mesmo isso que tu queres? Não vale a pena chorar Pelos anos do passado Não vale a pena chorar Por tudo que tu tens passado Não vale a pena chorar Pelos anos do passado Não vale a pena chorar Por tudo que tu tens passado Ter um grande aguarda-fato Um salário elevado Girar com o mais pesado Mas andar de cabeça erguida não é dado Papijado Ganha o teu respeito se o teu corpo ser tocado O teu caminho é complicado Não o trazes mais errado Mas atenção porque pode ser tarde E se assim for então já não podes mudar-te Da mamã na prima tem cuidado Sais a noite deixas pais preocupados Uma noite de curtição Pode ser chato Acabas grávida E isso é lixado Por isso se está Ouve o meu recado Ouve o meu recado Terrola para tudo aquilo Não vale a pena chorar Pelos erros do passado Não vale a pena chorar Por tudo que tu tens passado Sister Ouve o meu conselho Há mais caminhos nesta vida Sister É tudo preconceito Mas que nada significa Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Obrigado.